Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Se eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas Porque lá vou passar o piro em todas elas Se eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas Dava seu quilom em casa, do nada falou besteira Nós já discutiu, já vamos pra treta Sempre cobrigo com a minha mulher, pra minha cama me deixar de buceta Vou sair dessa mulher e vou ficar com as maladezas Vou sair dessa mulher e vou ficar com as maladezas Se eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas Porque lá vou passar o piro em todas elas Se eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas Dava seu quilom em casa, do nada falou besteira Nós já discutiu, já vamos pra treta Sempre cobrigo com a minha mulher, pra minha cama me deixar de buceta Vou sair dessa mulher e vou ficar com as maladezas Vou sair dessa mulher e vou ficar com as maladezas Se eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas O piro em todas elas B.J. Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas Eu tô brigado com a minha mulher, que me interessa é pra lhe de favela Porque lá vou passar o piro em todas elas Porque lá vou passar o piro em todas elas Eu tô brigado com a minha mulher Eu tô brigado com a minha mulher